E aí filhas do YouTube, tudo bem? Eu estou aqui em live e agora a gente vai fazer esse desafio que foi super divertido, eu espero que eles coloquem no jogo, tá? Eu espero que eles botem no DBD pra sempre esse daqui, que é um desafio de perks aleatórias. A gente não sabe com que perks a gente vai, eu tô aqui com o Deathslinger, né? Vocês sabem que eu adoro esse personagem. A gente vai, gente, só com perks aleatórios, a gente não sabe o que que vai... A gente vai descobrir só na partida quais que vão ser as perks que a gente vai estar utilizando. Mas de Addons, eu vou estar com a moeda iridescente, ela faz com que quando eu acerte um tiro a 12 metros de distância do Survivor, ele fica automaticamente exposto, a gente deitia ele, né? E o Warden's Kick, ele faz com que eu recarregue meu tirinho mais rápido, tá bom? Então eu espero que vocês gostem das partidas, que eu espero, né? Que sejam boas, porque eu nem sei como é que vão ser, gente. Eu tô gravando essa daqui, essa intro, antes de ter a partida. E um beijo! Ixi, Bethan. Um mapa do Myers, outro mapa do Fred. Olha, eu não sei quem é pior. Vamos pegar o nosso convite já, que eu quero ser convidada pro evento. É ela, minha! A cachorra! As perks que veio, brinquedinho, né? Quando a gente engancha, tal, a pessoa... Nasce um totem que deixa a pessoa sem ouvir o rádio de terror. Tenatofobia, quanto mais pessoas machucadas, mais slow. Fearmonger, quando a pessoa tá encostando no gem, ela fica fega e exalta. Renato, rotondo ou cinco reais. Obrigada, amor. Boa noite, Mandy. Tudo bem? Você poderia jogar de doutor com canção de minar? Lembrando que é sateiro que deve brilhar na partida. Obrigado. Tá bom, meu amor. Eu que agradeço. Ai! Ai, ela conseguiu barbarizar. E tem o Whispers, né? Que ele meio que é pra localizar o sobrevivente. Quando tem gente perto do... Da gente, ele acende. Quando não tem, ele apaga. Ai, aqui a cheque não vai fazer muito sentido pra gente. Ai, quase. Nossa, já tá pronto aqui. Tem outro buff junto. Aqui não vai dar o esforço. Então é melhor até ele soltar. Pra onde ele correu? Ele não fez barulho, né? Que chique. Survivor Fantasmas. E ele não faz. Ainda não está fazendo barulho. Aqui tem uma, não tem? Nois. Pegamos uma. Ele é chuto, gente. Chutarei, chutarei. Queria chutar. Só precisa chutar seis vezes, né? Que precisa chutar, se não me engano. Meu Deus. Gente, eu queria fazer... Eu tenho que fazer uma cheer list de gritos de sobrevivente. Os melhores gritos de sobrevivente. E essa cheer list vai emocionar. Já tiraram a gata. Eita, que tá terminando aqui também, ó. Sempre abro o churinha. Peguei você. Agora a gente chuta aqui. Por que que eu tô cheia perucas? Tô não. Tô chiquemora. Isso é pior do que viver no inferno. Ah... Assassinificativo aqui. Ah, se eu tivesse uma bala... Eu pegava ela. Ah, ela passou por dentro. Droga. Peguei! Ah, ai! Ah, tiraram já. Vamos ver se eu pego o Carlos. Não tiro. Ai, que droga. Ele não... Não desviou o suficiente, né? Não... Não tô ouvindo gemido de ninguém. Vamos tentar, né? Mulher, que doida. Vem aqui sim. Te mostro o tamanho do meu cabo. Quando ele der o tamanho da boneca... Te mostro o tamanho da minha vara, mulher. Vem aqui. Isso também. Tem gente aqui, ó. Ouviu o gerador começar. O sustinho da diva. Vamos pular. Meu Deus! Eu preciso chutar geradores com as porcas aleatárias. Dominei a partida aqui, de repente. Cadê o Carlos? Aqui o Carlos. Yes! Acabou o jogo. GG. Vou chutar, vou chutar os geradores, gente. Calma. Mas a gente pode fazer em mais de uma partida, né? Chutar o máximo que der. Vamos quebrar as portas e tudo mais. Portas não dá. É só paletes dropadas. Portas não valem. Talvez eu não tenha... Ai, eu tenho gancho sim pra ela. Não grito da Sibyl é... É um stop once. Olha, ele saiu. Não tem... Não acabou ainda, não. Ai, olha a fique do João dizendo que buga. A gente troca quando é na segunda e não troca de killer. É um fiqueiro. Ih, ele vai sair, viu? Não vai ser 4K, não. Porque ele saiu e nem deixou marca. Ele é todo... Ele é o fantasma mesmo. Ele é o super fantasma. Eu vi um de abril. Ui, ui, ui. Ele tinha deliverance. Mas os portões, né? Estão bem luxos também. Amei a disposição dos portões, gente. Tudo de bom. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Se ele deu mole, mas é bem fácil dele abrir, né? Eu acho que é bem fácil. Ah, ele tá ali, ó. Ele deu mole, ele deu mole. Eu dei mole agora. Não, não vou deixar. Para, você... Dá um pouco. Não vou, não. Não vou, não. Não, 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 não. É 4K com as perks aleatórias. No mercy. Mas vamos trocar de killer, tá? Vamos fazer com mais de um. Vamos fazer com mais de um killer. Vamos ver, vamos ver. A gente fez três. Falta mais uma só. As perks deles. Ó, Deathslinger. Vamos fazer com outro killer agora. Ai, 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 ai. Só mapas bombásticos. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? A gente tem que ser guerreira mesmo. Da hora que a gente tem que ter peito na vida. Você vai comigo ou não vai? Eu tô. Eu tô. Não basta as perks. Ó, veio presença desconcertante. Que é, eles usam os itens, tipo, se eles usarem os itens do meu raio de terror, o item consome mais. Eu tô com o de deixar o raio de terror gigante também, que é a Distressing. Ai, eu tô com agitação, que faz eu carregar o pessoal mais rápido. E eu tô com Fear of the Darkness, que é do cavaleiro, que faz com que a pessoa que eu machuque nasça um totem. Ai, o pessoal grita, né? Bastante. Vai gritando horrores. Pegar o Hana pelo subgift. Eu preciso ganhar. Preciso o quê, garota? Não. Ai, lamento. A menina, eu vou pegar o meu convite do Evelyn. Depois eu procuro ela. Não, Distressing com Face the Darkness, né? Combinação é essa. Combinação mais horrorosa do planeta Terra. Ai, acabou a Chase, bem na hora. Olha que saco. Um raio de terror desse tamanho, a Chase acabar? Não. Aí é crime demais. Obrigado, Hana. Obrigado pelo subgift. Ele tem leite? Chocada no leite do boss. Peguei o pixelzinho, viu? Um gancho. Eu tô no nível 2. Se eu pegar o nível 3, é luxo, hein? Deixa eu... Eu tô com o Adam aqui. Eu ganho mais... Ah, eu vou pegar nível 3, eu acho. Se eu pegar esse Enzo aqui. Yaaas! Nível 3. Nível 3 no Nemesis é meio luxo, né? É tipo, bem serve mesmo. Não sei se tem alguém aqui nesse gerador. Tinha. Tem ainda. Oi, velha. Infecta. Onde ele foi? Pulou? Aqui? Não. Nice. Segundo ganchinho. Vamos lá. O nível 1 é podre, né? Mas já tá bom agora. Eu já tô com o nível babado. Com agitação, bem luxo. E tinha alguém aqui. Não sei porquê. Cadê? Ah, tem dois aqui. Olha aqui tudo. Ai, tinha uma esquina pra elas virarem. Ah, pensei que elas iam fazer o save. Tem um buff machucado, eu vou nele, né? Machucado, é minha chance. Deu mole, deu molinho. Deu mole, bem molinho. Peguei. Quebra palha do evento. Ela tem lanterna? Eu não vi. Ela tem sim. Pegado, meu amor. Olha a outra dando a carinha dela aqui. Rostinho. Mulher, tu acha que... Tu és quinza ou assim é? Oh, não pegou. Mentira. Como é que não pegou? Bora lá. Tem uma valentina ali. Achei você. Bom, esse mapa até que é bom pra ele. Porque tem muita janela, né? E mapa com janela, ele acerta o poder mais fácil. Vamos lá, com as perks aleatórias, gente. Vamos chutar o gerador. Acho que a gente já fez o evento, né? Acho que a gente já fez, porque não tá contando mais quando eu chuto. Lá tem zumbi com a mãozinha levantada, então significa que tem survivor lá. Como é que bota as perks aleatórias? É um evento. Agora, a gente tá no evento de aniversário, tem uma missão que é isso. Que é perks aleatórias. O epic aqui, o Enzo tá tecadíssimo aqui. Vamos lá. Vai pular, vai levar. Bora lá, bora lá. Tchuuu. Olha a velha querendo fazer graças de novo. Que velha safada. Tá uma chicotada na raba. Ai, não passou. Consegui quebrar a palestra, né? E a Valentina aqui, do nada. Eu nem sabia que tinha aquela palestra ainda. Eu tinha esquecido da existência dela. Aqui tem marca. E aqui tem pessoa machucada. E aí, velha? Vamos lá, pega a velha. Nice, nice. Ó, o Enzo perdido. Ah, lá tem mais um lá. Nasceu lá. É a Valentina lá, bem tecadona. Parou. O que deu com ela, será? Eles devem estar correndo pra cá, né? Ela tava apontando pra cá. Ó, a Valentina bem tecas. Correu aqui, correu aqui, correu a Queer, a Queer. Acho que tá vindo fazer o save, né? Deixei nessa da Queer mesmo. Consegui. Sempre assim, com o Nemesis, levanta a câmera pra cima. Porque senão... Ó, ela tá... Ah, tá deixando marca. Você levanta a câmera pra cima, que senão não pega. Olha. Graça. Peguei. Esse aqui é o primeiro dela, acho, né? Nossa, eles ainda tem vacinas. Eu pensei que eles já tinham usado todas. Olha. Eita, do nada. Precisou eliminar alguém, gente. Senão eu vou perder. Tô chocada. Tô chocada, passada. Gente, do nada, dois geradores assim, ó. Pá, bloqueio. Quem que é esse aqui? O Dwight morre, né? Acho que ele morre, gente. Bora. Não vou nem arriscar nada aqui. Só vou porque eu preciso eliminar ele logo. Urgente. Urgente. Tem um gancho aqui no meio, beleza? Aqui tem um zumbi bem doidinho atrás de alguém. Então deve ter gente nessa região. Vamos ver. Ah, tem gente aqui sim. Tava dentro do armário, eu acho. Não é possível. Eu ouvi um... Ah, a pessoa se curou, por isso que eu não ouvi mais. Ah, a pessoa parou de fazer barulho. Era ela mesma, ó. Ela só se curou. Nossa, tá quase pronto o gerador. Não acredito que não pegou. Vou ficar nessa região mesmo que eu pego ela no... Ah, esse aqui morre também. Eu vou usar o evento, gente. Eu vou fazer Bloodlust nele. Eu tinha ouvido um... Bloodlust tá aí e usar o poder do evento. Não, ele não passou. Que dó. Ela não vale muito a pena. O que o Coiso tá quase já... Ela criando o Palash aqui. Ih, se travou. Volta lá. Volta lá que a Coiso tá querendo voltar aqui pra terminar o gerador. Não vou deixar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, mulher. Tu não vai terminar. Não, não sou tão fácil assim de barbarizar. Peguei. Nice. Acho que ela já morre, talvez. Chuta de novo. Foi a outra que encostou, né? Foi a... Ela veio aqui encostar no gerador, eu acho. Cadê agora a outra? Um zumbi. Cadê a bruxinha? Bruxinha. Ela não vai salvar. Ela vai esperar a outra... A outra garota, né? Barbarizar. Ah, ela salvou. Chocada. Acho que elas vão vir pra cá. Uhum. A Rota Pins renovou o zumbi pelo terceiro mês. Obrigado, Alda. Olha, eu sou assim, ó. Uma coisa assim, Zekli. Vamos lá no gerador, né? Corre lá. Pode ser que ela esteja fazendo. Ela nem voltou aqui. Ela acho que ela foi tentar se curar alguma coisa do tipo, né? Nem aqui ela veio. Pronto. GG. GG. Fizemos desafio, gente. Barbarizamos? Deixa eu ver se eu acho ela. Aqui eu achei as cotilhas, né? Vamos ver se ela vai se levantar. Levantou. Olha. Agora ela acha o portão, né? Pra ser bem sincera, ela acha o portão. Porque tá longe um do outro. Não, Jean. Pelo Prime e pelo iPhone é bem ruim. É bem complicado. Ai, aquele zumbi lá bem que podia me dar a direção dela, né? Agora ela vai direto pro portão. Ah, não, tá aqui mesmo, ó. Não, mulher. Aí tu foi tola um pouco, né? GG, gente. Diz aí nos comentários se você gostou desse evento, né? Desse negócio de randomizar perks. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. E dêem tchau, filhas. Tchau pro YouTube. Eeeeeee. As perks aleatórias. É as aleatórias. GG. Vamos ver as perks deles. Olha as perks deles, gente. Tava bem luxo. E vamos ver. A gente fez o desafio. Muito legal esse desafio, gente. Muito interessante mesmo. Eu adorei. GG, gente. Ó, pegamos o... Coisa do Blight. Tchau. Tchau. E é. E aí